Olá pessoal, bom dia, aqui é Fábio Pirajá do Projeto Memória Capixaba, estamos juntos mais uma vez, hoje é sábado. Gente, nesses últimos dois dias fez um frio, aliás, fez um calor danado, nesses últimos dois dias. Hoje é dia 24 de setembro, fiquei gripado. Então, quarta e quinta, foi um calor, ontem entrou uma frente fria, hoje amanheceu 18 graus em Vitória. Não está fácil não, Pedra Azul amanheceu 11 graus e a gente está aí, nesse tempo louco, faz calor, faz frio, o tempo fica úmido, fica seco, não há quem aguente. E hoje vamos trazer para vocês aqui um assunto bem legal, uma coisa que aconteceu nos anos 90, início dos anos 90, a visita do Papa João Paulo II à Vitória. Ele esteve aqui no dia 20 de outubro de 91, aliás, o Papa teve duas vezes em Vitória. E nessa vez, em 91, ele esteve no bairro São Pedro, uma visita emocionante, retratada aqui pelo Jornal do Brasil. Em visita ao bairro São Pedro, conhecido como Favela do Lixão, emocionou João Paulo II, sempre sorridente, pediu que subissem ao altar três crianças que furaram um cerco para beijá-lo. Doou 100 mil dólares, 100 mil dólares em 1991, gente, isso é muito dinheiro, hein, aos favelados e deu trabalho aos seguranças ao inesperadamente caminhar pela favela e apertar as mãos dos fiéis. Aí vai vendo, dá uma olhada nessa foto aí. Em discurso de cerca de 20 minutos, o Papa defendeu os trabalhadores e apelou para os protagonistas da vida econômica e social do Brasil, trabalhadores, empresários, governantes, para que conjuguem esforços na promoção de reformas corajosas e profundas que superem as injustiças sociais. Cerca de 5 mil pessoas, moradores do bairro São Pedro, saudaram João Paulo II na favela do Lixão, era como era chamado, né, e não se importaram em espetar pela segunda, em despertar pela sua chegada, debaixo de chuva que caiu durante toda a manhã. O Papa chegou às 11h55 de helicóptero da marinha, foi recebido pelo arcebispo Dom Silvestre Escandian e pelo padre Dauri, da paróquia de São Pedro, e o governador do estado, Albuíno Azeiredo, e o prefeito de Vitória, Vitor Boaz, assistiram à cerimônia ao pé do altar do Papa João Paulo II, no bairro São Pedro. Aí, gente, a matéria do Jornal do Brasil, né, desse dia 20 de outubro de 1991, retratando essa visita, fez uma homilia, denunciando injustiças sociais, e esses 100 mil dólares, hein, gente? 100 mil dólares hoje, dá mais de 500 mil reais, tá? 550 mil reais, hoje, 2022. O quanto valia, quanto o peso dessa moeda, dólar americano, 100 mil dólares em 1991, 30 anos atrás. Onde foi parar esse dinheiro, hein, gente? E é isso aí, ó, o Papa se emociona e dá 100 mil dólares à favela de Vitória. Esse é o Memória Capixaba, estamos aqui sempre com esses vídeos, né, todo dia a gente faz um vídeo novo, levando pra vocês essas curiosidades que a gente encontra no Memória Capixaba, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no VK, no Odyssey, no BitChute. A gente tá em todas as plataformas, tem também o áudio no Spotify, que a gente sempre sobe lá também os áudios, né? Então é só você acompanhar a gente. Tem o Apoia-se também, se você estiver gostando, dá um like, por favor, deixa um recado, compartilha, e também, se puder nos dar um apoio, o Apoia-se é 30 reais, 30 reais por mês, o Apoia-se tá lá, apoia.se barra Memória Capixaba, canal Memória Capixaba. Tá bom, gente? Obrigado, sou Fábio Pirajá, até a próxima.